Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! Hoje muito feliz aqui compartilhando com vocês a alegria pela minha mais nova aquisição É o Ant-Man, o Homem-Formiga que acabou de chegar da Fantoi Eu vou deixar o link direto aí embaixo na descrição do vídeo Pra quem quiser adquirir, dá uma corrida lá porque geralmente esses produtos acabam rápido Deixa eu virar a caixa aqui pra mostrar pra vocês Olha só desse lado o modelo aí do Homem-Formiga Aqui o endereço do site da Iron Studios, que é a empresa brasileira que fabrica este produto Olha só do outro lado aqui também o modelo Aqui em cima o logo, a marca Ant-Man, bem legal Na parte de baixo a gente já sabe, bandeirinha e tal Vamos abrir aqui a parte da frente que funciona como um mostruário Olha só que legal Aqui a gente tem uma foto do produto, uma imagem do produto Tá aí Produzido com base em referências originais do filme Fabricado em polistone, acabamento manual detalhado Ou seja, cada peça é única Art Scale 1 pra 10, edição limitada Então aí está o Homem-Formiga que foi interpretado pelo Paul Rhodes no cinema Se você ainda não assistiu o filme, assista porque é muito legal O filme é muito bacana, eu assisti, gostei muito Vamos abrir aqui por cima, já pra tirar pra mostrar pra vocês Vamos cortar aqui os adesivos pra gente tirar a proteção da frente Pronto, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui Tirar aqui a proteção, olha só que bacana O Homem-Formiga nos quadrinhos ele é um dos fundadores dos Vingadores Ele é muito importante, tanto que ele tem muito destaque na animação dos Vingadores Vamos tirar, olha só Que bacana Super bem detalhado Tudo que a gente vê no traje, no cinema, a gente vê aqui Reparem no detalhe do capacete, olha só O capacete, a luva, todas as conexões Detalhe da textura da roupa, o cinto, a lateral do cinto, tá bem legal A mão, olha só Todos os detalhes das conexões Na mão, a parte de trás Olha que bacana Bem feito Até a parte do pé e tudo Aqui tá o pino pra gente fixar na base Eu já vou mostrar a base pra vocês também Tenha paciência Quero mostrar primeiro todos os detalhes do traje Só pra mostrar que como sempre é muito bem feito Olha que bacana A parte do capacete Ele numa postura aí como se estivesse correndo Bem legal, olha só Olha os olhos, que legal gente Muito bacana A textura do traje Que tá bem legal também, não tá? Os detalhes do capacete, olha só Vamos virar A parte das conexões aqui atrás também Conectando na parte das costas Bem legal Gostei pra caramba Gostei pra caramba Deixa eu mostrar a base pra vocês também A base como de costume Fica aqui na parte de trás Então tudo protegido Com isopor Veio numa caixa Veio com plástico Bolha Com um monte de plástico Aqui vem plástico também Então tá aqui a base A parte de trás Ant-Man Marvel Produto oficial Licenciado pela Marvel Tem uma imagem aqui também Do Ant-Man Iron Estúdios Pizitois Bem legal a base Vem aqui os pontos pra ficar fixo também É claro Bem bacana Vamos colocar na base? E colocar na base não tem segredo É só encaixar aqui no orifício Pronto Tá encaixado Ele fica aí como se estivesse Correndo Olha só que bacana Como se ele estivesse Correndo Bem legal, hein? Aproximando aqui a câmera Pra gente ver com mais detalhes Aqui na base E em outubro de 2015 A Marvel anunciou O filme pra 2018 O Homem-Formiga E a Vespa Vespa É uma imagem Pós-crédito No filme Do Homem-Formiga Quem interpreta Quem será a Vespa Acredito eu Que é a personagem Que apareceu A atriz que apareceu No filme do Homem-Formiga É a Nicole Evangeline Lili Que pra mim Vai ser uma Vespa Perfeita Perfeita mesmo Então gostei muito Da escolha Dos atores E olha só Na base fica muito legal Muito bacana Como eu falei Pra quem tá procurando Tem na Fantoy Tem um link direto aí Pro produto E tem um link do site também O legal da Fantoy É que eles tem esses produtos Em estoque Porque tem empresa aí Que vende o que não tem O que ele não tem garantia Que pode entregar Ou vende o que não está no Brasil E aí você pode ser taxado Na Fantoy não Tá no estoque Comprou Vai receber na tua casa Não vai pagar Imposto de importação E vem com nota fiscal Então o valor que tá lá Já tem todos os impostos do Brasil Lá tudo embutida Tudo certinho Caramba Fica muito legal na base Olha só a postura De corrida Que legal Agora uma visão Mais superior Pra que a gente possa ver Outros detalhes Do Ant-Man Na base Bem bacana É um personagem Que tem bastante destaque Nos quadrinhos Quem conhece o HQ Com certeza Conhece o Homem Formiga E com a Vespa depois Porque deve sair a estátua Da Vespa também Depois com a Vespa Vai ficar muito legal Aí sai a Vespa E o pessoal quer fazer Esse aqui com a Vespa E não acha mais esse Aí acha só a Vespa É sempre assim E pode aguardar Que provavelmente Veremos o Homem Formiga Protagonizando também A Guerra Civil Nos cinemas E hoje basicamente Era isso que eu queria Mostrar pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa seu like Se possível Deixa seu comentário Não esqueça de compartilhar Tem o botão compartilhar Aí embaixo do vídeo Você pode compartilhar No Twitter No Facebook Ou em qualquer rede social Pra você apresentar Aqui o trabalho do canal Para os seus amigos E hoje eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.